Lugar de encantos e encontros, terra de trilhas, grutas, rios, cachoeiras, montanhas, natureza exuberante e belezas indescritíveis. A Chapada Diamantina também se destaca no cenário nacional e internacional pela qualidade de suas uvas e pela excelência na produção de vinhos. Graças às condições especiais do solo, sua posição geográfica e temperatura, aliadas ao apoio do governo do estado para o desenvolvimento do setor, a Chapada Diamantina vem surpreendendo com uvas e vinhos elegantes e de qualidade superior. Esta é a Bahia, demonstrando que sabe aproveitar bem toda a sua vocação natural para produzir uvas e vinhos que estão entre os melhores do mundo.